Desumanização. HQ realizada pelos estudantes dos oitavos anos da MF Coronel Ari Gomes, Rede Municipal de São Paulo, 2022. O Medo, poema de Carlos Durumon de Andrade. Em verdade temos medo, nascemos escuro. As existências são poucas, carteiro, ditador, soldado, nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo, cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios vadeamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. Há as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamos-nos no amor, esse célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo. Nevava. O medo com sua capa nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno. De nós, de vós e de tudo. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses. Nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Vem, harmonia do medo. Vem, ó terror das estradas. Susto na noite. Receio de águas poluídas. Muletas do homem só. Ajudai-nos. Lentos poderes do laudano. Até a canção medrosa te parte. Se transe e cala-se. Faremos casas de medo. Duros tijolos de medo. Medrosos caules. Repuxos. Ruas só de medo e calma. E com asas de prudência. Com resplendores covardes. Atingiremos o cimo de nossa cauta subida. O medo com sua física tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-nos. Estátuas sábias. Adeus. Adeus. Vamos para a frente recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes. Fies e herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas. Dançando o baile do medo. Fies e herdeiros do medo. Obrigado.